Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí pra mais um gameplay falando sobre o jogo insano que é Glorious Island, beleza? Ou como muitos chamam aí o nome atual do jogo, Grand Blue Seeker, beleza, galera? Dito isso, já fica aí no vídeo pra você tá vendo aí mais coisas, tá acompanhando mais evoluções aqui, beleza? E no vídeo de hoje, vou estar falando sobre o evento do Garp, beleza, galera? O evento do Garp que chegou aí nessa atual atualização e já está disponível pra gente tá jogando com ele. Vamos tá dando aquela conferida básica, beleza? Em como a gente vai estar... Pessoal, tá ligando aqui a fase 50. Em como a gente vai estar concluindo aí o Garp, beleza? O evento dele, vê aí se a gente consegue tá pegando ele free to play ou não, beleza, pessoal? Dito isso... Beleza, pessoal, estamos de volta. Já vamos aqui tá vendo aqui o evento do Garp, beleza? Sem querer ser extensivo, vamos direto ao ponto, galera. Primeiramente, temos um evento de login. Olha aí, galera, faltando 20 minutos pra tá reiniciando o dia, né? Vamos tá fazendo o evento do Garp pra tá mostrando pra vocês aí tudo, beleza, pessoal? Então, primeiramente, ó, evento de login, beleza? Todos os dias a gente vai tá ganhando um ticket e cinco Canobal, beleza? Canobal aí que vai ser praticamente aí a moeda do evento, beleza, pessoal? Temos aqui um Pre-Wall Pre-Party, galera. Pre-Wall Pre-Party. A gente vai tá aí gastando vitalidade, fazendo arena e fazendo explorer, gastando diamante e fazendo liderança, que a gente vai tá concluindo aqui algumas missões pra tá ganhando aqui também algumas coisas, algumas recompensas bem boas, beleza, pessoal? Recompensas essas que vão tá aí atribuindo, atribulado aí ao seu desenvolvimento do game, beleza, pessoal? Além de Canobals, vamos tá ganhando fragmentos SS, vamos tá ganhando gemas, beleza? Vamos tá ganhando aí bastante coisa boa pra você tá evoluindo sua conta, né? Inclusive XP, né, pessoal? Falando aqui agora, galera, sobre o Free Treasory, galera. Free Treasory aí, basicamente, a gente vai tá selecionando aqui uma recompensa, né? Vou tá colocando aqui XP. Vamos tá dando o Free, galera. Temos uma promoção aqui na qual a gente vai tá ganhando aqui a skin Nave Hero, galera, que é a do Garp, que vai tá dando aí 7,5% de ataque. Recomendo vocês comprarem. Recomendo se vocês tiverem 20 dólares, né? Mas pelo preço já bem caro, né, pessoal? Fala, não me diga! Tem alguns skins de alguns eventos assim que geralmente era 5 dólares, mas essa aqui realmente ela tá bem carinha, né? Então eu não recomendo vocês estarem pegando aí, gastando 20 dólares pra tá pegando essa skin. Hero Pass, galera. Hero Pass aqui nada mais é, nada menos do que atividades que a gente vai fazendo diariamente, beleza? Se a gente for concluindo as atividades, a gente vai ganhando aí as recompensas, beleza, pessoal? É interessante que você saiba aqui que a recompensa que você paga pra liberar aqui embaixo, né? Ela custa 99 dólares. Você vai tá ganhando aqui uma Dog Hit Rate, beleza? Que vai ser o material pra você tá pegando aí o Garp. Eu vou tá explicando mais sobre ele aqui já já. E você vai tá liberando também essas recompensas aqui de baixo, beleza, pessoal? Eu não recomendo também vocês estarem gastando aí 99 dólares pra tá comprando esse pack. Bem, Love Away, pessoal. Love Away aqui é basicamente aí a evolução, né, do seu personagem. Cada vez que você vai evoluindo ele, você vai tá pegando aí duas estrelas. Você vai tá pegando material, três estrelas material, quatro estrelas material e por aí vai, beleza, pessoal? Assiste a Assembly. Assiste a Assembly, galera. Diferentemente do evento do Sengoku e diferente do evento do Newgate, né, pessoal? Nesse daqui, você não vai tá pegando o próprio material dele lá, né? Aquele lá, aquele negocinho lá que ele utiliza, né, galera? Pra você tá pegando aqui essas recompensas, pessoal, você vai tá precisando do Akaino, do Aokid e do Kizaru, beleza? Então, você precisa desses três personagens aqui, além do fato de você também precisar do próprio Garp pra você tá pegando a última recompensa, pra tá pegando aqui, pra tá coletando aqui mais 20 material desse aqui, beleza, pessoal? Antes, né, nos eventos anteriores, você pegava esse evento aqui, ó, esse material aqui, que é o Dog Head Hat, beleza? Já nesse veio diferente e não estamos pegando aí esse material, beleza, galera? Então, isso dificultou aí pro Free-to-Play, né, tá pegando o Garp, né? O Garp, aí, basicamente, nesse evento aqui, ele não veio com o personagem Free-to-Play, né? Diferentemente do Sengoku e do Newgate, que a gente tá pegando ele Free-to-Play, né? Aqui a gente não consegue tá pegando Free-to-Play. Até consegue, se você já tiver, ó, mostrando já na loja de diamante, você pode tá comprando, pessoal, aqui, ó, por 20 mil diamante, um Dog Head Hat, beleza? Você pode tá gastando 20k aqui, pra você tá pegando um Dog Head Hat pra tá evoluindo lá. Mas, se vocês já viram o meu evento, o vídeo que eu falei sobre o evento da Black Friday, vocês podem tá pegando um Garp lá também, beleza? Gastando menos. Se você ainda não viu, eu vou tá deixando aqui no card, eu vou tá deixando também no final do vídeo, beleza? Pra vocês estarem verificando aí o vídeo da Black Friday, pra vocês estarem aí economizando nos seus diamantes, beleza, pessoal? Já falando aqui do Diamond Shop, pessoal, o que é que vale a pena vocês estarem pegando? Vale a pena vocês estarem pegando o Cannon Ball, beleza? Quantos vocês puderem. Os Crew Packs e o Limited Crew Packs, eles também valem a pena, caso vocês terem aqui, querendo dar ativo aí, beleza? Vale muito a pena vocês estarem pegando esses Packs aqui, que vai saindo uma promoção muito boa, né? Basicamente, na loja ele custa R$2,100, na própria taverna ele custa R$2,700, e aqui você compra aí por R$1.500, né? E o Limited Crew Pack, você compra por R$2,00, R$2,500, né? Sendo que você não consegue pegar esse material aqui, né? Que é o Ticket Avançado, de graça, né? Apenas através desses eventos aqui, beleza, pessoal? E o Cannon Ball, né? Cannon Ball vale muito a pena, além de você tá pegando 10 Cannon Ball, você vai tá pegando R$300,00 de ouro, que vai ser muito importante aí pra sua conta, beleza? Faltar aqui só mais um evento, pessoal. E esse evento que eu vou tá falando pra vocês agora, pessoal, é justamente o Grandpa Givin, beleza, galera? O Grandpa Givin, na qual você consegue, eu já falei pra vocês, né? Vocês conseguem tá pegando aí até duas copias, caso você tenha aí dois Dog Head Head, né? Mas Free to Play não consegue mais pegar um de graça, né? O outro, agora o Free to Play só consegue que se tiver 20k de diamante pra tá gastando, né? Então, vocês não vão tá conseguindo pegar o Garp através do evento do Garp. Mas, fora isso, galera, vocês conseguem através de outras formas, viu? Já falei, vê o vídeo da Black Friday, ou volta um pouquinho o vídeo aí, caso você tenha pulado até aqui, e dá uma conferida aí, beleza? Pessoal, o que é que vale a pena a gente tá pegando aqui nesse evento, pessoal? Temos aqui uma skin, né? Que é a Cannon Ball Metal do Garp, que tá nos dando aí 7,5% de HP, beleza? Então, eu recomendo vocês estarem pegando essa skin, caso vocês tenham comprado lá o 5k de gema, né? Aqui, ó, vocês estarem comprando 5k de diamante aqui, ó, você já vai ter 50 desse material, e vocês vão tá pegando aqui a skin de HP dele, beleza? São algumas skins aí que só vem em evento, né? Se caso você queira deixar pra tá pegando no próximo evento do Garp, espera aí que você vai tá pegando lá também, beleza, pessoal? Vamos descendo aqui mais, ó. Não vale a pena você tá pegando fragmentos do Acanio, do Acanio, do Alkid, do Kizaru, não sei se vocês estejam evoluindo eles, beleza, galera? Vale a pena você tá pegando o artefato? Vale a pena você tá pegando o artefato, beleza? Quando você fechar 4, faz artefato, tá de boa. O único canto que você consegue pegar artefato free é através desses eventos aqui, beleza? A não ser que você tenha aí 30k de pra desembolsar pra tá pegando um artefato, né? Ah, mas eu já falei, no evento da Black Friday, você pode tá pegando um artefato desse aqui, ó, um artefato SS, beleza? Pô, 24k de diamante. Já vê aí no vídeo da Black Friday. Tô fazendo muita propaganda dele, né? Galerinha, temos aqui fragmentos SS por 20k, beleza, galera? Vale a pena você tá pegando, cara? Eis a questão, velho. Sinceramente, eu vou falar pra vocês, cara. Se vocês estiverem querendo focar em um personagem SSS, com certeza vale a pena você tá pegando. Ah, Setsu, mas aí eu vou trocar, vou trocar desse material aqui, ó, preste atenção, galera. 10 fragmentos SSS, você pode tá conseguindo, ó, 50 fragmentos S, porque a gente gastando aqui 5 vezes 4 dá 20, né? Que é o mesmo preço de 10 fragmentos SSS. Então, o que é que vale a pena dos dois? Eu fico na dúvida, né, pessoal? Porque personagem S, você pode tá evoluindo aqui com os fragmentos S, né? Caso você já tenha deixado o seu personagem aí no nível 15, ele vai abrir ali aquela estrelinha pra você tá gastando, pra tá liberando habilidades novas e vai custar 360 fragmentos pra você tá habilitando aí habilidade nova, né, galera? Então, isso é muito interessante nessa habilidade nova, vou tá gravando o vídeo aí depois, falando sobre essa habilidade nova pra vocês. E você pegar o SSS, galera, literalmente aí você vai tá aí deixando o seu personagem SS mais forte, né? Consequentemente, ele vai tá dando mais dano, vai tá aguentando mais porrada. Uma coisa importante que eu quero tá falando pra vocês, galera, é que não vale a pena ter um personagem SSS 8 estrelas. Ele não roda muito bem, beleza? Ele vai morrer muito rápido e você não vai tá conseguindo jogar muito bem com eles, né? Eu tenho o Newgate 8 e não jogo com ele por conta disso. Então, de 5 estrelas pra cima, 8 não, né? 5 estrelas, né? 3 estrelas, é porque eu sempre somo, né? Mas aí são 5 estrelas. De 5 estrelas pra cima, já vale a pena você tá colocando no time, beleza? Indo um pouco mais pra baixo, né? Temos aqui Luther Tickets, não vale a pena. Diamante não vale a pena. Esse material não vale a pena. Chegamos aqui na parte de Vigor, Ouro e Experiência. Pessoal, depois ali do artefato, eu colocaria como principal recompensa aqui desse evento Vigor e XP, beleza? Então, primeiramente, antes de tudo, pegue todos os Vigores e pegue todos os XPs pra você tá evoluindo a sua conta, pra você tá evoluindo os seus personagens. Logo após isso, beleza? Você vai tá aí focando aí nos fragmentos, beleza, pessoal? Então, primeira opção, artefato, caso você queira juntar 300 pra tá pegando. Segunda opção, XP de Vigor e XP. Terceira opção, fragmentos SSS e fragmentos S. Aí depende de você do que você tá querendo focar no game, beleza? Eu, particularmente, vou tá pegando o Cavaleiro S, né? Que eu tô tentando evoluir o meu Ace e quero tá trazendo aí conteúdo pra vocês novo, beleza, pessoal? Já temos aqui 290, né? 289. Faltar aí 70 pra gente... 71 pra gente tá fazendo aí o vídeo novo falando sobre a evolução nova aqui do Ace, beleza? Nova habilidade dele. Dito isso, pessoal, já fechou aqui o vídeo, né, galera? Gostaram desse vídeo, pessoal? Já falamos aí tudo sobre o evento, né, galera? E temos códigos novos, pessoal. Vou tá trazendo no vídeo, próximo vídeo pra vocês. Na verdade, não são códigos novos. São códigos aí que são antigos. No entanto, não estão aí disponíveis, não estavam disponíveis aí nos meus vídeos, beleza? Então, poucas pessoas utilizaram, né? Vou tá trazendo esses códigos aí pra vocês, beleza, pessoal? Dito isso, pessoal, tamo junto. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra tá acompanhando aí nossos vídeos, beleza, galera? Deixa aquele like e deixa aí aquele comentário pra tá nos ajudando no vídeo. Tchau, tô aqui. Tchau, tá? Tchau, tchau. Obrigado.